Graças ao trabalho que eu fiz no Confúcio do Porto e também aos contactos internacionais que o Confúcio do Porto me proporcionou. Há muitos jovens em Portugal e noutros países de língua portuguesa que querem saber mais sobre a China, o bloco dos países de língua portuguesa e a amizade e a cooperação desses países com a China é fundamental para um futuro pacífico e próspero, não só para estes países, mas para o mundo. É um ambiente muito ativo e muito entusiástico. Eu noto da parte dos estudantes chineses e dos professores, queria também deixar aqui um sublinhado importante para esta parte desta questão. Um entusiasmo muito grande, um interesse muito grande, tenho encontrado nas aulas de português que tenho assistido e nas conversas que tenho tido, quer com dirigentes das instituições, quer com professores, quer com estudantes, mais do que o interesse, que eu já sabia que existia, uma vitalidade muito grande, por exemplo, ao nível da produção de materiais e de métodos de ensino, que são normalmente muito interessantes e muito produtivos. É um sinal de que a China e as suas universidades têm um papel fundamental na promoção do português ao nível mundial e nesta contribuição que nós todos temos de dar para a múltipla compreensão entre os países e os povos. Relativamente à questão do interesse da China pelos estudos portugueses e o interesse dos países de língua portuguesa pelos estudos chineses, eu, o que verifico e tenho testemunhado isso praticamente todos os dias, é que há muito interesse de ambas as partes em conhecer a outra parte. Portanto, realmente há uma curiosidade muito grande em conhecer aspectos da cultura, da língua, da literatura, da história, da economia, da sociedade, do mundo contemporâneo, nestas duas esferas, que são duas esferas muito importantes para o mundo. Eu sei, e sei do meu trabalho diário como professor, que também sou, que há muitos jovens em Portugal e noutros países de língua portuguesa que querem saber mais sobre a China, querem saber mais sobre o que é este gigante econômico, que é também um universo de oportunidades de intercâmbio e de trabalho para ambos os lados. E eu espero que, muito em breve, possamos encontrar-nos novamente e dizer que há mais instituições, por exemplo, em Portugal, a oferecer formação em estudos chineses, que há mais informação sobre a cultura chinesa, sobre a realidade chinesa, sobre a economia chinesa. Penso que estamos a fazer um caminho, todos os caminhos importantes são longos e estou otimista, devo dizer que também estou muito otimista quanto ao desenvolvimento deste diálogo. Espero que as comemorações sejam um bom pretexto e até um bom pontapé de saída, usando aqui uma linguagem um bocado futebolística, um bom pontapé de saída para o reavivar dessas relações. Eu já disse várias vezes até nesta visita que tenho muito orgulho quando ouço, às vezes, sei lá, em entrevistas, no discurso político, no discurso jornalístico, quando se diz que Portugal é o melhor amigo da China na Europa. Oxalá assim seja, oxalá assim continue a ser. E eu espero sinceramente que estas datas, cujos aniversários vamos celebrar em 2024, que são o testemunho de uma relação de respeito, de uma relação de intercompreensão, de uma relação até de delicadeza entre dois países, que cada um à sua maneira são países que desempenham na história universal, até papeis muito únicos, a China com a sua civilização milenar, com a sua modernidade espantosamente exemplar em muitos aspectos, com o caso de sucesso econômico que é hoje, e Portugal com uma cultura de paz e de cooperação, que também já vem de muito longe. Nós sabemos que a amizade é como um vaso de flores, precisa de ser cuidada, precisamos de ter gestos, porque senão as flores morrem. Espero que os responsáveis políticos, diplomáticos, culturais, académicos, destas duas comunidades, aproveitem esta data para encontrar novas formas de regar o vaso da nossa amizade.